É, em 91 começo aí pra seleção brasileira e em 93 depois da final que meteram a mão em nós, né? Em 93 contra o Palmeiras. É, mas elas que meteram a mão em nós, aquele jogo lá. Pô, o falecido... Quem? É, hã? Quem? Aparecido, falecido, aparecido. Ah, só porque ele não expulsou o Edmundo? Porra, porra, você viu? Precisava mais, porra! Não, mas, né? Eu acho que nem pegou aquele carrinho. Tá tirando, né? Não, não pegou mesmo, mas você pulou. Você pulou. Você pulou. Se eu não pulo, eu não tô contando história. Mas agora eu falo uma coisa. Um lance daquele, nos dias de hoje, era expulsão ou não? Com vai, não. O quê? Mas ele pega... Peraí, deixa eu explicar. Deixa eu explicar a parada. Na hora que ele deu o carrinho, eu pulo, ele pega no meu joelho. Pega no joelho. De raspão. Pega de raspão. Porque se eu tô com a perna no chão, aí quebra. Quebra. Se tá com a perna no chão... Se eu tô... Aí tô sempre... Então, quando eu pulo... Quando eu pulo, ele pega, mas no ar. Sim, sim, sim. Ele pega, mas no ar. Nós estamos aqui zoando. Eu sei que vocês estão zoando, mas eu quero explicar pra galera que tá em casa aí. Os palmeirenses, que eu sei que tá tudo aí. É, é. Foi nada, foi nada, foi nada. Aquele jogo lá, se o Edmundo fosse expulso no início do jogo, a gente não perdia o jogo. Não perdia porque nós tínhamos uma equipe muito bem montada. Lógico, o Palmeiras ali teve um investimento tremendo, né? Tinha grandes jogadores. Era Parmalat, né? E o Palmeiras, no papel, era bem superior à nossa equipe. Nós conseguimos, no primeiro jogo, vencer. E aí, nós entramos pro segundo jogo buscando resultado, com a vantagem. E aí, acontece tudo aquilo. Pô, e teve uma outra entrada do Roberto Carlos. Teve uma outra entrada antes dessa. Você tomou? É, que eu tomei. Depois eu mostro a fotinho pra vocês pra sair. Aí, apareceu nada. E o Godói na lateral, porque tava... Eu ia perguntar o que que era o Bandeira. O Godói, pô. Mas, ô, você sabe que naquele jogo ali, eles colocaram três árbitros. Pra pitar. Pô, o Godói já entrou mordido. Já entrou mordido. Eu acho que era o João Paulo no outro lado. Pô, três árbitros. Ele explicou isso num programa de sábado agora. Ele falou assim, foi sorteado isso. Foi sorteado, não foi decisão dele. Por ter três árbitros. Foi sorteado. Foi sorteado por três árbitros. Pô, põe o profissional da área. Põe o profissional da área. E na hora do carrinho, ele assustou com a velocidade de Edmundo. Ele virou, cara, quando passou, já foi. Ele não chegou a fazer nada. Olha aqui, ele falou pra você. Falou, falou. Eu não estava presente, eu não posso falar sobre isso. E aí, cara, depois daquele jogo lá, eu recebo uma proposta pra ir pra Alemanha, né, cara. E aí foi um momento assim, onde que fiquei muito indeciso, né? Muito indeciso porque meu sonho era um dia jogar na Itália. Porque eu sou de uma época que via Zico na Itália, Júnior, Falcão. Você via os grandes ídolos todos jogando na Itália. Então, era alto, a nata do momento era a Itália. E quando chega a Alemanha, eu falei, caramba, alemanha, não sei nem falar o português direito. Vou pra Alemanha. Aí eu falei pra nega velha, nega velha... Já era casado? Já era casado. Eu casei em 89, sim. Tinha o Felipe e a Carol já. E aí, eu falei pra minha esposa, tem essa proposta, tal. Aí nós oramos, pedimos uma... Eu falei, ó, o negócio é o seguinte. Se o médico vir fazer os exames aqui no Brasil, nós vamos. Se tiver que ir pra Alemanha pra fazer exame médico, não vou. Porque, pra quem não sabe, na época, só podiam jogar três estrangeiros no futebol europeu. Sim, sim, na América. Só podiam jogar três estrangeiros, não tinha passaporte, não tinha nada disso. E já tinha brasileiro lá? Na época, quando eu chego na Alemanha, tinha eu, Jorginho e Franklin. Franklin foi... O Franklin jogou no Bragantino, depois jogou no Fluminense. Então, tinha três jogadores brasileiros jogando a Bundesliga. E no Bayern Leverkusen tinha eu, um tcheco e um romeno. Pô, então você chega num período, assim, muito difícil também. Transição na Alemanha, porque o muro de Berlim caiu em 89. E aí você chega na Alemanha... Clima, frio. Pô, não, e você chega na Alemanha, Sunsa, num período de transição do pessoal da Alemanha ocidental pra Alemanha oriental. E aquele negócio, né, aquele pessoal que chegava da outra parte da Alemanha, fala, pô, esse cara tá roubando meu espaço. Aqui... Ah, tinha isso? Porque você é estrangeiro, né, cara? Você é estrangeiro. Sim, mas... E foi muito difícil. Mas eu dentro de campo, cara, no meu primeiro ano, fora isso, antes de chegar, essa passagem é legal, porque eu tive que conversar com o Parreira. Eu falei, Parreira, os caras falaram pra mim que se eu for pra seleção eles não vão me convocar. E tinha a Copa América. Como assim, você foi pra seleção e não vão te convocar? É. Não, você foi pra Alemanha, né? Eu fui pra Alemanha. Eu fui pra Alemanha e aí ele falou assim, se você for pra seleção, nós não vamos te comprar. Nós não vamos te comprar porque nós precisamos de você... O tempo todo aqui. O tempo todo o campeonato ainda mais nesse período. Mas não tinha nenhuma regra que era... Não, não tinha nenhuma regra. Data FIFA, essas coisas todas não existiam. Aí não existia. Aí eu chego pro Parreira e falo, ó, professor, o pessoal falou isso. Não, Paulo, pode ir. Eu vou te acompanhar e aí eu perco a Copa América. Aí eu falei, caramba, meu sonho de ir pra uma Copa do Mundo, né, cara? Você vai falar, pô, você tá fora. E na época, só passava o campeonato alemão na TV Cultura. Não é essa mídia que tem hoje e tal, né? Hoje passa todos os campeonatos, né, Paulo? Todos, todos, né? Na nossa época, na nossa época... Hoje em dia você tem 10 canais de televisão diários só de esportes. 10 canais de televisão diários só de esportes. Na época não, não era assim. Mas o Parreira me acompanhava. E eu comecei muito bem lá. Comecei muito bem, sempre lembrando que eu chego na Alemanha numa época do país campeão do mundo. Porque a Alemanha tinha acabado de ser campeão em 90. E aí eu chego numa época importante, todos os jogadores alemães jogando a Bundesliga. E eu sou vice-artilheiro do campeonato alemão. Na última rodada eu tava com 17 gols. O Yeboah do Eintracht Frankfurt também com 17 gols. E no último jogo eu não fiz gol, ele fez e ele acabou sendo artilheiro do campeonato. E o Parreira tinha acompanhado tudo isso. E aí, quando eu achei que já tinha acabado tudo, o Parreira me chama novamente, né, cara? O Parreira me chama novamente. E aí, num jogo que nós tivemos, num jogo onde o próprio Ayrton Senna deu um chute inicial lá, no Parque do Príncipes lá. E naquele jogo era eu e um outro jogador que tava aqui, tava disputando uma posição. Quem? Não, não posso falar, depois vocês procuram lá. O jogo, vocês procuram o jogo. Ai, ai, ajuda aí, produtor. Vocês procuram o jogo lá. Gordinho, Gordinho do Assunça, por favor. Fizemos um jogo, seleção contra... Seleção brasileira contra o Paris Saint-Germain. Aí. Gordinho, Gordinho do Assunça. E jogamos ali, esse outro jogador jogou primeiro, os 45 no primeiro. Por que você não fala o nome do jogador, Paulo? Porque é polêmica, né, mano? Não é da polêmica, né? Não, não é da polêmica. Não, vai pesquisar, mano. Vai pesquisar. Exatamente. Vai pesquisar. Vai pesquisar. O convidado não quer falar, o nosso Gordinho pesquisa ali e já fala. Pesquisa. Se você, se o Gordinho for rápido, até o final do Pogredo... Não, mas o Gordinho, o Gordinho confina. Eu confino no trabalho do Gordinho. Quem que é, Gordinho? Fala aí. Calma aí que nós estamos aqui. No primeiro tempo ele joga e no segundo tempo eu jogo e arrebento. Faço uma fumaça, cara. Faço uma fumaça. E aí, ali eu já vi que... Isso quanto, que ano que era? 94, né? Antes de 94. Vem a seleção brasileira que jogou... Contra a Parissa Germana. É. Chute inicial... O Ayrton Senna deu chute inicial, tal, tal, tal. O Gordinho tá lento, né? Tá lento, Gordinho. Vai comer menos, hein? E ali eu vi que praticamente eu já tinha a minha convocação garantida. E aí... Achei. Achei. Quem é? Ó, foi... A partida aconteceu em 94. Ah. Quem era? 21 do quadro em 94. Quem era o outro, cara? Adivinha? Quem? Eu acho que era baixinho. Quem deu o carrinho nele? Quem? Não! Quem deu o carrinho nele? Edmundo! Quem deu o carrinho nele? Não! Não! Você vê aí que quem sai... Eu entro no lugar do... Não é do lugar dele que eu entro. Não é do lugar dele. Então olha quem... Batou na trave. Do Rivaldo. Ah! Do Rivaldo! É Rivaldo. Então você jogou com um V, tá grande? O Rivaldo jogava muito pelo lado esquerdo. Canhoto também. Ele jogava pelo lado esquerdo. E aí o Rivaldo jogou no primeiro tempo e eu joguei no segundo tempo. Estava entre nós dois ali. Você é Rivaldo? É. Então não era Edmundo, era Rivaldo. Era Edmundo. Caraca, mano. Eu não era Edmundo, era Edmundo. É... É... Eu já ganhei, hein? Olha aí, ó. É... Não é Edmundo. Ele parou. Ele cantou a bola agora de pouco. Tá vendo? Não é Edmundo. Tem que ficar ligeiro. Aqui tem que ficar ligeiro, mano. Olha o que eu vou te falar. É isso aí. Isso aí. Aí o Léo ficou muito ligeiro. Léo foi ligeiro. Foi ligeiro. Foi ligeiro. É... Mano, posso falar? Se amanhã cair qualquer ponte aqui em São Paulo e eu estiver no Japão, a Copa do Mundo está indo. Mais ou menos. Não, a Copa vai estar embaixo da ponte, Copiado. E aí, cara, e aí eu já tinha a convocação assim e garantida para a Copa do Mundo. Depois dessa grande partida que você fez, entrou e arrebentou com o jogo. Cara, mas peraí rapidinho. É que você passou pela história da Alemanha e estava tão legal escutar que não deu vontade de interromper.